Música Música Eu mato esses caras na leste Eu mato esses caras na leste Eu mato esses caras na leste Só rima do arético, final de lanche Eu procurei, juro que eu procurei No Brasil inteiro Mas juro que não encontrei Eu procurei Alguém que fazia rap Mas nunca encontrei Alguém mais bem que Zeque Mas levanta a net de rima Você perde, adianta Esse cara que vem com essas imaginerdes Eu procurei Tem o Barreto e tem o Jota Eu juro que eu procurei Só que eu não achei a resposta do AJ Ué, eu sou o rap meu parceiro Por isso que agora a mana vai chegar no Sem Limites Até porque o seu apanente é o Bid Não é o AJ e nem a Levince Você falou que era final de loja Só que na verdade tá fudido Até porque é o meio de rap E pela sua rima você tá perdido Eu não tô perdido Eu rumo com as minicas manos Eu nunca vou tá perdido É melhor perdido do que me achando Você percebe tudo o que eu digo? Ele falou mal, não procurei O MC que não manda resposta Você é aluno e eu penso sem ser Hoje então você manda menos resposta do que eu? Mas seu filho é de burro Por isso ninguém entendeu Eis esse, sobre rap Você sempre apanha pra mim Mas se o papo forra feiura Levanta a nossa torce ao I Você é solto na venceira Por isso que eu sou na postura Isso daqui é batalha de rima Não é sobre beleza ou feiura Quer saber por que você vai perder? Nessa batalha aqui eu te derroto Eu sou tipo um barco eixo do blues Eu vi plantar desgraça Eu não fui tirar foto Você falou sim, beleza Só que você sabe que na batida eu vou além Falando sobre beleza ou verso em rima Duas coisas que você não tem Nessa capa, meu terceiro Você tá sempre se achando, meu mano Agora eu vou mandando nesse baile Você não se acha, mas eu me acho Porque eu me encontrei fazendo nessa roda pre-style Vamos lá, hein Senhoras, de burro de rima Vocês são girados hoje, hein Atenção, família Barulho, quem gostou das imagens Zeke e Draco Barulho, quem gostou das imagens A Jota e Levisque Brava, manda o pessoal aí com vontade, certo? Zeke e Draco E Jota e Levisque Quer que pede mão? Pra mim é que dá um pouco mais neles Você quer que pede mão? Quer que pede mão? 1 a 0 os caras então, certo família? Nada está perdido aqui na Zona Leste Porque tudo que vai Porque tudo que vai Vamos com a semaldade Você pode só vir pra cima, caralho Cadê mão pra cima? Cadê mão pra cima? Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer Vai matar, vai morrer Vai matar, vai morrer E o que espera você Vai matar, vai morrer Vem no ouro Tudo, tudo Bata ele, cara E se a noite, cara E se a noite, cara E se a noite, cara O Jota, eu te chamo de feio Pra ver se você pode responder Porque se for quesito de rima Não tem como debater Se você olhar a gente Vê que você tá feio assim Se for olhar nosso placar Eu acho que tá 6 a 1 pra mim Não adianta, mano Você é comum Você veio falar de placar Veio falar que tá 6 a 1 Vem falar que eu sou feio Fala que eu sou esquisito Diferente de ti Sou um feio que faz bonito Tá suave, mano É por isso eu faço fim Mas a cultura de fotografia Trouxe valorização para os MC Não desmereça Eu não vim tirar foto Eu vim tirar sua cabeça 3, 2, 1 Vem lá Ela vem tirar a cabeça até se pá Se tira a cabeça Nasce duas no lugar Você quer tirar foto É Mary mais perta Ainda bem Antigamente as câmeras eram secretas E depois que ela arrancar seu crânio Eu vejo que seu corpo cair Porque isso vai ser instantâneo Aí eu vou cantar e eu falo Caralho, olha esse corpo Eu vou tirar uma foto Eu vou falar Você tá mais bonito depois de morto Mais bonito depois de morto Acho que não Esse cara aqui é mais fruto Falou que é de temelho Vai perder e fica puto É macarrão instantâneo Você perde em 3 minutos Tudo bem, vamos aqui agora Você sabe que A Mary que vai te bater Até porque mandou rima clichê É sério Hoje eu tô nas ruas Língua bifurcada de espada Eu vou cortar as suas ruas Olha a brinquedinha Acelerando E fazendo dedinho Eu tô fazendo a cabocadinha Eu te venho Devagar, devagarinho Sabe que eu te mato Eu não me desespero Já sentimos esse 2 a 0 Um é a trincheira Um é a trincheira Um é a trincheira Um é a trincheira Vamos lá, hein Tudo bem, então Trauma dupla só e com vontade Barulho pra quem gostou Das imagens de A.J. e Leviste Diferentemente barulho Para quem gostou Das imagens de A.J. e Draco A.J. e Draco Passaram de fase, certo Mais barulho para A.J. e Leviste Sem maldade, família O bagulho é Certo, vamos aqui agora